É, minha tropinha, realmente aconteceu, cara, demorou, demorou, demorou umas semanas aí, mas rolou, cara Fred e Larissa, cara, que beijão, viu? Estavam na festa, tava ali começando a soltar já umas pitaiazinhas, né, trocando uns carinho aqui, trocando uns carinho ali Até que, meu, não demorou muito, e Fred já, né, deu uns beijinhos na Larissa Larissa também tava querendo, cara, já tava um tempo em cima dele, cara É, um casal se fecha, outro se forma, e assim vai sendo o BBB, cara O que vocês acharam desse beijo da Larissa? Vamos ver? Se liga nessa Amigão, beijo digno de uma cena de cinema, cara Um casal se formou de novo, cara Lembrando que Key Alves e Gustavo meio que deram uma separada, deram um tempinho, cara E agora que não tem Key Alves e Gustavo, temos Fred e Larissa, cara, olha que bacana, véi E teve o Gabriel também, o Gabriel e a Bruna, mano, que tão tentando, né, voltar a conversar Mas não tá saindo, cara, não tá saindo o Gabriel e o Bruna Por causa da Larissa, né, a Larissa travou eles, né Ontem o Gabriel pensou que ia se dar bem, não se deu, cara A Larissa chegou no meio da festa e falou O que você tá falando com ela, meu? Cai fora, vai, cai fora Xô, 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 óbvio que não foi assim, né Mas deu a entender isso, aí o Gabriel ficou no pé da vida Falou, você é mãe dela? Vixe, deu um rolo de madrugada Cara, vou fechando o vídeo por aqui Já já eu trago mais, beleza? Tamo junto e é nóis